Oi gente, boa tarde, que bom termos mais uma vez aqui na nossa TV Platão. Nosso retorno, tivemos aí duas semaninhas de um descanso merecido e voltamos à nossa TV Platão no nosso segundo semestre, conforme eu havia dito no nosso último encontro. Hoje nós vamos falar sobre teatro e temos aqui dois convidados mais especiais, nossos colegas de trabalho, nossos professores do teatro aqui do Colégio Platão, o Roberto e o Bruno. Temos também a Ana Baldani, que não está aqui, mas muito bem representada, e os nossos corações, né, a minha Ana Baldani também faz parte da equipe de teatro do Colégio Platão. Nós hoje vamos falar de teatro, de teatro na escola, de teatro no Platão e da nossa amostra, que a gente já está vivendo intensamente, tão intensamente que os meninos chegaram aqui agora um pouquinho, estão se recompondo ainda, porque eles estavam, na verdade a meninada ainda está por lá, fica até as 18, em clima já de, né, a amostra começa a semana que vem. Mas os meninos, gentilmente, vieram bater esse papo conosco, e eu vou falar um pouquinho deles e depois que a Ana vai contar um pouco também da sua história. O Roberto Cie, miaco, treinei, viu gente, mas falei certinho, ele é licenciado em artes, ator profissional, pós-graduando em teatro, dinamismo e expressividade no ambiente escolar, diretor e fundador do grupo Paré, depois você vai contar melhor um pouquinho desse grupo. E o Bruno Tostes, mais fácil falar, é formado em artes cênicas pela nossa universidade, aqui de Maringá, é ator do grupo Teatro Universitário de Maringá e também do Circo Teatro Sem Lona, dois profissionais de muita experiência e principalmente de muito amor pelo que eles fazem. Meninos, eu acho que a maioria de nós teve algum tipo de experiência com teatro na escola, mesmo, né, uns mais experientes como eu, de uma maneira mais simples, mas como é que vocês resolveram pegar isso como profissão, como alguma coisa para fazer depois, assim, no ensino médio? Então, no meu caso foi bem diferente, porque eu não tive essa experiência teatral na escola, inclusive. No colégio que eu estudei a vida toda não tinha essa questão de teatro, porque tinha um grupo de alunos que se reuniam para fazer algumas ações em dias das mães, em dias dos pais, em datas comemorativas, e esse professor que conduzia a gente, ele geralmente tinha essas práticas mais sensitivas, assim como eu falo, dizia. Não, era escola particular também, lá em Ponta Grossa. E isso me despertou, mas na escola mesmo eu não tive. A minha primeira formação, na verdade, é turismo, eu também sou bacharel em turismo, e quando eu fiz a faculdade de turismo, me formei, eu precisei trabalhar na área, e foi aí que eu percebi que eu gostava de trabalhar com pessoas. Na verdade, eu acabei descobrindo um bom turismo, que eu trabalhava no motel, que quanto mais simpático eu era com as pessoas, mais projetas eu ganhava. Então, eu acabei ganhando esse gosto por trabalhar com pessoas. Você trabalhava com viagem e quis viajar de duas outras maneiras? Quis, na verdade eu fiz turismo para viajar, mas eu acabei entrando no rumo da faculdade de turismo. O teatro permite bastante, né? Isso é uma vantagem bem grande. Mas quando eu fiz a faculdade de turismo, eu percebi que eu queria mesmo trabalhar com pessoas, e que eu tinha uma veia artística em mim que não tinha sido desenvolvido. Então, durante esses 10 anos que eu trabalhei na área turística, eu fiz um voluntariado como palhaço em hospital. E foi aí que eu me descobri, primeiramente como palhaço, antes mesmo de ser ator. Aí, quando eu já estava com meus 28 anos, hoje eu já vou fazer 33 esse mês, nos meus 28 anos eu decidi que eu queria fazer teatro, eu entrei num curso livre de teatro, aí abandonei meu emprego na área do turismo, e fui em busca desse sonho. Já tinha uma maturidade mesmo para essa história? Já, já tinha. E com isso eu consegui, dentro da escola, mesmo que eu comecei a estudar teatro, eu consegui fazer algumas montagens, o que me permitiu buscar profissionalização, e a partir disso eu montei o meu próprio grupo, e daí com a graça de Deus e das redes sociais, como a gente está hoje, o colégio descobriu, a gente acabou vendo o trabalho que a gente realizava lá em Ponta Grossa, entrou em contato, e eu juntamente com a professora Ana, viemos lá de Ponta Grossa para trabalhar com o teatro aqui no coração. Interessante que quem não conhece a tua história, eu confesso que eu não conhecia, acho que você está mergulhado nisso há muito tempo, e o tamanho da minha intensidade, não é o tempo que garante isso. Não, não, muito pelo contrário, a intensidade, desde que eu decidi mesmo que eu queria fazer isso na vida, só coisas boas vieram acontecendo. Dizem que quando a gente se propõe a realizar um sonho, todo o universo conspira para que as coisas aconteçam. é uma verdade que a gente vai provando aos poucos. E o Bruninho, como é que foi? Bom, eu desde sempre gostei muito de atuar, de atuação, de teatro. De palco? De palco, sempre gostei muito, apesar de ter uma personalidade mais fechada, mas desde os tempos da escola, fazia teatro na escola. Chegou a época do vestibular, tinha aberto o curso de artes cêntricas aqui na UEM, já fazia um ano, então eu vi as chances de tentar. E eu passei, e foi nessa, foi de cabeça, paralelamente ao curso acadêmico, eu me envolvi também com oficinas de teatro UEM, TUM, que é o Teatro Universitário de Maringá. Fui conhecendo o pessoal aqui de Maringá. Você continua, né? Continuo até hoje, desde 2012. E o circo de cenoura também foi nessa época da graduação. Isso, foi um pouquinho depois, que depois entrei em contato com o professor Pedro Show também, que eu acabei também indo parar aqui no Colégio Platão, e por aí foi. Bruno, aproveitando que você falou assim, que apesar de você ser um pouco mais introspectivo, vamos falar disso, pensando no teatro na escola, antes de falar do teatro no Platão, de todos os benefícios, a gente sabe que hoje o teatro precisa estar na base curricular, e no Platão a gente tem medo dos peterinos. Isso, mas eu enfrento dois. Né, gente, eles são assim, ó, desse tamanho. Esse tamanho é rico. Depois a gente vai falar da voz dos pequeninos, até o ensino médio. Então, não tem essa, é um mito, né, imaginar que só quem tem, sei lá, já é da natureza extrovertida, vai conseguir enfrentar o papo. Talvez até pelo contrário, seja um desafio. e como é que foi para você viver isso? Se você já é mais discreto. Eu sempre fui mais discreto, mas eu tinha muita vontade de interpretar, de fazer outros papéis. Essa sempre era a minha grande vontade. O que acaba acontecendo muitas vezes, é quando a gente coloca o pé no palco, a gente se sente intimidado. e aí a gente acaba recuando, indo para trás. A gente, em vez de experimentar o teatro, a gente acaba se distanciando dele. E aqui no Pocoa de Platão, é algo totalmente diferente disso. A gente estuda teatro a longo prazo. A gente estuda teatro o ano todo. Inclusive os pequenininhos, que são os que precisam de mais preparação, a gente tem aula o ano todo, tem um processo de contextualização que acontece no primeiro semestre. É tudo muito mais longo, tudo muito mais com tempo, com mais tempo, para que o aluno se sinta envolvido, para que ele sinta prazer naquilo que ele está fazendo. Sinta feliz, para que realmente a gente possa reforçar. Roberto, mas de maneira geral, que a gente vai dar a mostra, a gente vai agirar os benefícios todos desse ensino de trabalhar, de propiciar para os alunos, depende da faixa etária, esse contato com o teatro. Exatamente. Eu costumo dizer, voltando um pouquinho na minha história, que antes de começar com essa aventura teatral, eu tinha vergonha até de ir na padaria para comprar pão. Eu ficava suando, só que sabendo que eu podia receber um troco, e isso me deixava extremamente nervoso. E o teatro, ele serve justamente para a gente conseguir canalizar, porque eu acho que o teatro, quando a gente consegue dar uma forma para a nossa expressão, a gente começa a perceber o potencial de domínio de todas as esferas da nossa vida que a gente consegue ter. Então, a partir do momento em que você aprende, através da expressão teatral, a se expressar na vida, a cada vez que você vai subindo no palco, você vai aprimorando essas habilidades de expressão, você vai ficando mais confiante para ir na padaria comprar pão. Aí eu sempre falo para os alunos, principalmente no ensino médio, futuramente numa entrevista de emprego, no concurso público. Então, tudo isso é fundamental para você entender que todo esse potencial que jaz adormecido dentro de você, ele pode sim ser colocado para fora de maneira ordenada. E o teatro tem esse potencial de conseguir organizar. Porque muita gente tem muita coisa para falar, que na verdade todo mundo tem, né? Alguma coisa para falar, mas a maioria não sabe como dizer. E o teatro tem essa função de fazer essa organização dos pensamentos ali para a gente conseguir colocar para fora e dizer tudo o que quer e pretende dizer. E tocar as pessoas. Exatamente. Então, emocionado porque ele disse jaz adormecido. Não sei nem se eu não consegui continuar. Jaz adormecido. Muito bem. Me lhe, olha só. Vamos pegar o link que estão falando, porque, de novo, as pessoas que vêm assistir as nossas boas são quatro. Só explicar para as pessoas entenderem que não vivem esse universo platônia. São quatro nossas ao longo do ano, começando dos mais velhos para os pequeninos. Sim, isso mesmo. Semana que vem temos ensino médio, nove anos. Nove anos anos. São seis noites. Depois de setembro temos, acho que são dez noites. Isso, na verdade, na última semana de agosto, são um. E acho que depois de setembro, né? Isso, e depois daí. Fundamental dois. É, isso. O finalzinho de agosto, começo de setembro. Depois temos Fundamental um. Em outubro. E lá para novembro, eu acho, né? Finalzinho de novembro, educação de agosto. Os pequeninos. Então, vejam que, realmente, a gente tem todo o segundo semestre. E as pessoas que vêm assistir, né? Geralmente familiares, amigos dos alunos, é um momento contemplativo, é, assim, emocionante. Gente, é, assim, profissional. Não paga, mas se pagassem, ninguém sairia reclamando, porque é maravilhoso. Só que, mesmo assim, contemplando, não é, meninos? As pessoas, como é que nós falemos hoje aqui, não consegue ter essa noção do processo. Então, o Bruno já falou alguma coisa agora há pouco, né? De isso ser ao longo do ano. Vamos explicar melhor como é que acontece. Vamos, né? Pensar, talvez, nas faixas etárias, que podem dividir. De quando que dá um pontapé? Porque eles têm as aulas, os pequeninos têm aulas. Faz parte do currículo. Sim, é. Por isso mesmo. Isso é isso, né? Isso, da educação infantil até o fundamental 1, ou seja, do infantil 2 que a gente trabalha, né? E o infantil 1 acaba entrando lá no final também para brincar, para se divertir. Até o quinto ano, eles têm como grade, né? Uma matéria na grade curricular. Então, eles têm toda aula, toda semana, tem uma aula de 50 minutos. E aí, a gente tem um prazo, né? Maior, que é lá no final do segundo semestre que acontece as apresentações para trabalhar, como o Bruno falou, toda a contextualização. A gente geralmente escolhe ou obras literárias. Esse ano, a gente pegou a Maria Clara Machado para eles, que é uma autora de teatro. É do infantil. 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 A gente vai daí montando, né? Uma peça adaptada do roteiro original para eles. Quem assiste a peça dos pequeninos os vê, assim, no palco, numa... Né? Aquela história. É a minha casa. Eles frequentam, né? Quando eles vão ao teatro. As aulas são no teatro. As aulas são no teatro. Todas as aulas. Mas eu ensino com o tio legal que eles se divertem. Para eles, é uma grande brincadeira. Então, é uma brincadeira organizada. O começo, meio e fim, o mais interessante é que eles dão risada na hora que estão fazendo a peça. É um processo pedagógico muito intenso. Porque quando a gente, às vezes, eu confesso que quando eu posto os vídeos e as fotos da amostra, nossa, eu uso uma hashtag assim. Desculpa, aí só tem aqui. Parece pretensioso, eu sei. Mas é que quem vive sabe. Que não é, então, só a apresentação. Que é belíssima e a gente aplaude de pé mesmo. Mas vamos pensar agora na semana que vem. Né? Que vocês estavam agora, agora há pouco, voltavam lá na volta. São adolescentes, nono ano a segundo ano, terceira ano não participa da amostra, participa como, né? Avaliadores, jurados. Mas então, vamos pensar na molecadinha, na faixa etária de 13, 14, a uns 16. Né? E quanta exigência, né, meninos? Nossa. O que que eles têm que fazer, então, mas, né? Alguns vão pro palco, é verdade, mas atrás, toda a coisa. Eles já saem, na verdade, eles já começam o processo da amostra vindo de um outro processo muito intenso, que é o botão em conceito, né? Então, o embalo artístico, né? A beia artística já tá fervendo dentro deles ali, a gente já sabe passando pela peça família, passando pela peça família no meio, né? Então, a gente já começa o processo de uma maneira bem intensa, né? Principalmente com eles, esse ano, a gente escolheu o tema dos clássicos, do teatro, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas o ensino médio e os anos anos, eles têm um processo muito intenso, até porque o período deles é mais curto, né? Como eles são os primeiros a apresentar e praticamente os últimos a começar, né? A gente demanda aí de ensaios de três, quatro horas. As férias, mas isso tudo, gente, tá em calendário, todo mundo já tava sabendo, eles, né? Quem participa da mostra e a maioria que participa é sempre um convite, é lógico que tudo que tem aqui no Platão e esse é sempre um convite a participar. Os alunos tiveram duas semanas de férias e na terceira, que seria de férias, eles já vieram e lógico, cansa, é exigente, mas a gente sente um amor, né? O meu, oitavo ano, ama, ama participar da mostra, o dia da mostra, a obra do Bruno, que é o dia exigente. Mas vamos falar dos aspectos. Então, por exemplo, roteiro, não é? Eles têm que escrever, tem equipe do roteiro. Eles têm que escrever... Tem. Então, é o seguinte, tem o roteiro original e eles precisam fazer as adaptações necessárias. Então, temos aqui o número de páginas que a gente precisa diminuir sem tirar uma parte essencial da história. A gente tem que lidar com algumas adaptações de número de personagens e dois atores e, em algum momento, a gente tem o número X de personagens, dois X de atores que a gente tem que rebolar para conseguir adaptar. ou eles querem mesmo os papéis, tem um teste, isso. A gente precisa fazer um teste, a gente faz um teste. E dá para a fuscação às vezes... Faz parte da física, né? Porque é um baita ensina mesmo, porque... E não conseguir aquele papel, eu costumo fazer outra coisa para ajudar mesmo assim. Exatamente. E daí, depois de definido o roteiro, que a gente passa propriamente dito para os ensaios e daí as equipes de iluminação, o nosso teatro conta com uma estrutura de iluminação que isso também é uma coisa incrível. Profissional. Que na vida, assim, a gente não vê em quase nenhum lugar que um colégio que dá acesso aos alunos ter essa chance de manipular, de operar o equipamento, tanto de sonoplastia quanto de iluminação. Aí tem equipe que é responsável só pela iluminação, eles começam a trabalhar já nos ensaios que a gente consegue fazer no teatro, então tem o mapa de luz que a gente faz, eles têm croquis de cenário para desenhar todos os elementos cênicos que vão na peça. Os figurinos também, eles recebem croquis, eles têm que apresentar junto com a pesquisa teórica que eles também fazem, aí na pesquisa conta todos os elementos de parte técnica, consta o roteiro, além do que a pesquisa do contexto histórico, a obra situada sobre o autor, tudo isso vai... não é só entrar na equipe e falar assim, olha, eu sou do cenário e vou trazer um vaso um dia, um sofá, vou conseguir dar tudo certo. E gente, isso tudo é avaliado, não é? Tudo é avaliado. Os representantes, os meninos, tanto a Ana, quanto são duas turmas para cada um de vocês, não é? mais impressionantes como eles também têm essa autonomia. Tem, eles têm autonomia e conseguem ganhar o engajamento, porque o povo pode trazer só um vaso no dia, mas a gente pergunta por que esse vaso vai estar lá, qual é a simbologia, qual o significado, qual a importância, qual a relevância que ele tem para o contexto da peça. Então, a equipe, todas as equipes, elas precisam colocar não só a parte técnica, mas também o por trás, o simbólico de tudo o que acontece durante o processo. O interessante também, uma analogia que a gente consegue fazer muito com essa peça de teatro é que é como viver em sociedade. Então, para a peça acontecer, não adianta só o roteirista escrever a peça, mas também tem que o ator atuar, mas também precisa do iluminador estar pensando a atenção e executar suas funções. Para engrenar a si mesmo, para a máquina funcionar toda a engrenagem, tem que fazer o movimento certo na hora certa. O pessoal do figurino, o pessoal do cenário, o pessoal que faz o trabalho pelos bastidores. Então, quando os pais acabam vendo a apresentação, é como se fosse só a conta do iceberg. Tem um processo enorme, gigantesco. E ele geralmente se torna com a família, mas a gente que está aqui, gente, eu assim, aplaudo, eu reconheço até todos nós, porque é bonito, porque se fala tanto do jovem, que não é assim que o jovem tivesse perdido, mas como eles são bons, mas precisa do quê? Disso, né? De experimentar, de ter oportunidades. E alguns, né, meninos que sobem lá, que às vezes são, como você disse, mais discretos, mais quietinhos na sala. Gente, ou assim, sobem ao pau, fazem pouca coisa, mas que a gente acha que no máximo, que com o olho é fácil, né? Que aí não foi um grande passo, né? 300 pessoas, né, nosso teatro. Isso, 200 pessoas no silêncio, gente, porque é assim, clima de teatro profissional, silêncio, ou sobem ao palco, a gente fala, o quê? Olha, que coisa, né? Quer dizer, ali na sala todo discreto, subiu ao palco, deu um show. E aí você descobre outros talentos, né? Quantos que gostam de escrever, que vão pro roteiro, quantos que gostam já de desenhar, vão pro figurinho, ou pro cenário, tem, olha, talento, saindo pelo lado da mão. É legal como eles conseguem dar pra peça a cara da turma deles também. Isso é muito interessante também. Então, uma mesma obra, se fosse pra uma turma, seria de um jeito, se fosse pra outra, a turma seria de outro jeito. E é sorteio, viu, gente? Eles vão falar quais são as peças desse ano, é sorteada, a peça pra turma, mas aí o que acontece? Às vezes, quando sorteio, né? Até porque eles não conhecem, são os nomes meio estranhos, Ai, meu Deus. Faz uma cara meio assim, mas depois eles começam a ler, entender, eles que o grupo falou, vão dando a cara da turma, que é uma turma, às vezes, mais, né? Peralta um pouco com algumas coisas, outras, só vai dando aquele tom de emoção. Uma turma tem vários músicos, por exemplo. Vou falar do empreendedorismo, que é muito forte, porque assim, eles não vão comprar tudo, naturalmente, né? Porque a gente tem um acervo muito bacana aqui na escola, mas é preciso, sim, investir também. E esse dinheiro vem de onde? Do bolso dos pais? Não, não, não é o que a gente quer, que seja o tal pai pro si. Como é que funciona isso? É, então, essa é a parte bem interessante, é onde a gente desperta, né? O espírito empreendedor dos alunos, que é justamente o patrocínio, Toda a peça, ela é concebida pelos professores, né? Quando a gente determina quais peças vão ser, a gente já cria no nosso mundo das ideias, uma peça bem ideal. E a partir disso, a gente passa pra eles, e eles vão em busca daí, desse patrocínio, às vezes eles conseguem dinheiro em empresa, né? Às vezes eles conseguem pergunta, uma empresa que fornece, eu sempre dou o exemplo do sofá, né? A gente precisa de um sofá, a empresa não pode dar o dinheiro, mas ela tem um sofá, e esse sofá pode vir, então a gente consegue fazer esse sistema de pergunta também. E aí trabalha a comunicação, o que eles têm que ir atrás dessas empresas, pra não chegar lá e falar assim, olha, a gente precisa de um sofá. Não é assim que se diz, né? são eles que são responsáveis do transporte do sofá, chegar no dia e ir embora também. E assim, prestação de contas, gente, porque assim, eles têm depois, né? A nossa chamada Monte do Aplauso, que é o nosso Oscar, em que todo esse trabalho é reconhecido. E aí tem os prêmios, né? Os mais conhecidos, melhor ator, melhor figurinha, melhor iluminação, mas tem prestação de contas, por exemplo, né? Ou organização das equipes, porque por isso que é um processo pedagógico. Porque é lógico que haverá entrever, eu imagino, vocês têm o que, né? Lidar com os conflitos, lidar com eventuais vaidades, porque são humanas, todos temos, a menina também tem, e aí eles, de novo, eles como adultos vão conduzindo, mas os nossos meninos dão um show, assim, é sempre um motivo de muito orgulho, né? Falar disso. Bom, vamos falar, cada amostra tem um tema, é isso, os clássicos, para os maiores, Maria Clara Machado, Fundamental 1, e do Conselho Infantil já tem também? A gente tem também, a presença da Igreja, e Fundamental 2 também, pode falar ou não? É o Fundamental 2, a gente fez escolhas literárias, as escolhas literárias que abordadas, tem gente mais um universo lírico, um universo lúdico, do... Fantasioso, né? Fantasioso. Semana que vem começa a amostra, inclusive faz uns três anos, se eu não me engano, que o Nono veio para o ensino médio, porque antes era Fundamental 2, o Nono estava lá, como é de fato, mas nós sentimos que o Nono já tinha condição de estar, de participar do ensino médio, até porque eles já estão começando a viver com o carregado do médio, mesmo prédio, professores, horário, enfim, e vieram para cá, se adaptaram muito bem, ano passado tivemos peças ótimas, e a gente não vê, né meninas, a diferença, olha, essa peça é do segundo, então vai ganhar, não, a gente vê uma igualdade, tudo de igual para igual, né? Que acho que quem está assistindo, você nem sabe quem é de qual turma, não fala, essa é do segundo, essa é do nono, né? Exatamente. Bom, semana que vem, então, de segunda a sábado, uma maratona maravilhosa de peças, são duas sessões, né? Oito, né? As vinte horas e as... E as vinte e o quinze. E gente, cravado, né? Vinte horas, toca lá o... Tem o nome científico aqui? Ou não? É uma campainha. É uma campainha. Mas quando toca, sabe o que é lindo, gente, quem nunca veio assistir? O silêncio, entenderam? Porque, por exemplo, lógico, as peças são cômicas, tem risadas naturais, mas não fica uma coisa assim, de as pessoas falarem, conversando, ou mexer no ensino na E, a plateia se comporta também, de maneira belíssima. Primeira sessão para os alunos e segundo para convidados. Bom, me ajuda aqui a... Primeiro, o nono ano um, quem que é? O nono ano um é uma turma minha, a gente vai apresentar uma farsa de Bolívar o Tartufo. E eles não conheciam, naturalmente, acho que a maioria tinha, não pido falar alguma coisa. Alguma coisa de comédia que eles acabam estudando nas próprias aulas de arte, né? Com a professora Giselda, eles ficam sabendo sobre os temas, assim, então tem uma abordagem. Mas a nossa função nesse momento é aprofundar e jogar eles para praticar mesmo, né? Então, na sala de aula eles veem a teoria e no teatro eles fazem a prática dessas vertentes teatrais. O nono um ali é, o nono dois, quem que é? O nono dois é... A professora Giselda vai montar a Antígona, uma tragédia grega. Só fez. E o primeiro ano, o... Primeiro ano, o Hunter, de William Shakespeare. Eles são parceiros, mas tem, não é assim, não são concorrentes não, mas são as peças que depois vamos ver qual vai ganhar. Peças bem feitas, todo mundo tem pra gente. Sim, tem pra todo mundo. É dentro do grande, né? E é sempre assim. Eu, pelo menos, sempre participo avaliando, dizer, olha, eu acho que é aquela. pra mim é tudo tão... Eu não sei, estou apaixonada por isso que eu acho que todo mundo... É maravilhoso. Hamlet, primeiro ano um. Acho que eles começam, não terminam. Não, eles terminam. Não, eles terminam. São Paulo do Sábado. Primeiro ano dois, o avarento, o Molière. A Béia, a professora. Depois, segundo ano um, Edith por Rey. Isso. Lembro da faculdade também, de... Sópolis também. E segundo ano dois, Macbeth, Shakespeare. Então, tem. Então, vejam, são riquezas, né? Os clássicos. E aí, é sempre um presente pra quem está assistindo também. Algumas pessoas, já talvez conheçam os textos, e alguns também vão gostar. Até se sintam motivados, porque não, né? Claro. O teatro pode provocar isso também. Provoca. Desde o dia final, às vezes, é um filme que você ainda não leu, que é baseado num livro, pode acontecer, né? É um trabalho pedagógico, inclusive, para a plateia. As outras mostras, já falamos. Meninos, de maneira geral, o que mais que a gente pode falar sobre toda essa riqueza do teatro do Platão, de como a gente faz questão disso? Olha, eu costumo dizer, a gente até faz bastante reuniões, né? eu, o professor Bruno e a professora Arana, e a gente buscou, por um bom tempo, encontrar um termo, né? Que norteasse o nosso trabalho pedagógico dentro do Platão. E a gente chegou a uma expressão, uma máxima, digamos assim, que é a expansão potencializada da expressividade humana desde o início da vida escolar. Então, a nossa função, não vendo só pela visão essencialista da arte, pela arte, mas trazendo principalmente o contexto pedagógico de expandir, né? Essa potencialidade humana e como eu disse antes, ela já está adormecida. Eu acredito que todo mundo tem esse potencial dentro de si. O sopro. E o colégio dá esse sopro aí, que na verdade, às vezes, é um buracão, né? Que vem intenso aí. Começa com uma brisa, vai ser mesmo. Começa com uma brisa, mas chega a ver se não ganha. Eu vou dizer pra vocês, a quantidade de depoimentos que temos de ex-alunos, que alguns vêm, né? Muitos vêm assistir, que lembram da peça que fizeram. E aí, gente, não são os ganhadores só que se lembram. Todos se lembram das brincadeiras de baixo e doa, das eventuais briguinhas de baixo e doa também. Isso fica. O que mais legal é, quem faz teatro não é só quem quer ser ator, como você diz. Faz teatro, todo mundo tem que ter essa experiência de fazer teatro, para se sentir na pele. Como que é, como é que é vantajoso para o mundo, como é que é vantajoso para o seu conhecimento pessoal, como pode fazer diferença mesmo esse nervoso que dá antes de começar. A adrenalina, né? Que é adrenalina. Que mostra os vivos, eu acho maravilhoso. Deixa eu só registrar algumas participações aqui. O Luiz Felipe, que sou fã desses professores. E também a Denise, a Luciana Araújo e o Ian Júnior estão aqui nos assistindo. A meninada, até nós falamos, entra lá, mas eles estão ensaiando, né? Também dá para eles ensaiarem e entrarem aqui também. Meninos, eu sempre gosto de terminar, né? Os nossos bate-papos do Antônio Platão com uma frase, que eu até já falei para o Roberto, se ele chegou depois, mas do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, é assim que se diz, né? Olha que interessante isso. De novo, vai ao encontro que falamos. Não ir ao teatro é como fazer a toalete sem espelho. Essa imagem do espelho é muito emblemática, né? É emblemática. A gente ri e chora, é catástrofe, ela tenta mudar a palavra. Me veio agora a palavra, não é isso? Como é que eu recebo? A comédia me deixa leve naquele momento, o drama, a tragédia, eu levo aquilo comigo, fica, né? Fica. A sensação de quando você vai embora, fica pulsando aquela história em você. E a gente se vê refletido nas histórias. E por isso que incomoda, às vezes, né? É sempre o espelho, o espelho da alma principalmente. Às vezes a gente acha que é o corpo, mas acredite, não é da alma, é mais perturbador ainda. Queridos, mas só para ratificar, então semana que vem começamos a nossa mostra Platão de Teatro, de 2019, conhecido médio em anos, nos anos. A gente já deixa aqui o nosso, como é que é? Que é a verterna, tem outra palavra que faz parte, que é merda, tem um jeito até falar para teatro, né gente? Tem uma palavrão nesse sentido, mas não tem história, disso aí. A história disso aí? A história disso aí é que dos espetáculos de antigamente, quanto mais carruagens tinha na frente do teatro, mais pessoas estavam assistindo. E como tinha mais carruagem, mais cavalo, e consequentemente, não é cavalo, a gente também agora, eu nem tinha pesquisado, o que era a ideia. Se o cheiro está forte, essa é a ideia da dança, mas voltando para o teatro, se o cheiro estiver forte, é porque tem muito público, se tem muito público, tem uma chance grande de ser sucedida. você está reproduzindo, nem sabe as histórias, né? Então, muita merda para todo mundo, pelo certeza, dependendo do trabalho dos nossos meninos, da Ana Valdane também, vai ser um sucesso. E ler esse sucesso, de crítica e de público, mas principalmente, nessa menina, está feliz. É um processo pedagógico, que vai ter uma avaliação ao final, mas, muito maior do que isso, é o que fica neles, e o que as pessoas levam, né? Depois de assistir. Muito bem, na semana que vem, nós vamos conversar sobre paternidade, que é a quarta-feira que antecede o Dia dos Pais, nós vamos conversar com o pai, Platão, que tem quatro lindas menininhas estudando conosco, que é o Paulo Henrique dos Santos, então, nós vamos conversar sobre os desafios da paternidade, esperamos vocês na próxima quarta, obrigada, viu, meninos, pela participação, a gente, acho que até extrapolamos, olhando o nosso tempo, mas foi muito bom, obrigada a você que esteve conosco, a você que nos acompanhou, passe adiante esse vídeo, e, aguardamos você na próxima quarta, até lá.